Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e agora nós vamos fazer questão do vestibular da Unesp. Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo? No curso feito especialmente para você, acesse o site da minha plataforma, fisicacondouglas.com. Então vem comigo para a gente aprender mais essa. Define-se meia-vida térmica de um corpo, T1,5, como o tempo necessário para que a diferença de temperatura entre o corpo e a temperatura de sua vizinhança caia para a metade. Douglas, como assim? Você tem um corpo que está inicialmente a uma temperatura θ2 e a vizinhança a uma temperatura θ1. Existe uma diferença entre essas duas temperaturas. O tempo vai passando e o nosso corpo vai trocando calor com a vizinhança de tal maneira que tende a atingir a temperatura da vizinhança. Pelo que a gente vê aqui neste gráfico, agora a temperatura do corpo caiu e se aproximou mais da temperatura da vizinhança. Agora, a diferença entre as temperaturas caiu pela metade. É isso que diz o nosso enunciado. Mas vamos ver mais. Considere que uma panela de ferro de 2 kg inicialmente a 110 graus Celsius seja colocada para esfriar em um local em que a temperatura ambiente é constante, sempre igual a 30 graus Celsius. Sabendo que o calor específico do ferro é 0,1 caloria por grama e por graus Celsius, a quantidade de calor cedida pela panela para o ambiente no intervalo de tempo de 3 meias-vidas térmicas da panela é... Douglas, como assim 3 meias-vidas térmicas da panela? Eu vou tentar te mostrar o significado do que está no texto do enunciado. Vem comigo. Este gráfico está mostrando o acontecimento. Inicialmente, o ambiente está a 30 graus Celsius e a nossa panela de ferro a 110. A diferença entre 110 e 30 dá 80. Faça a subtração. 110 menos 30 são 80. Ao passar uma meia-vida, esta diferença de temperaturas deve cair pela metade. E então, o que era 80 passou para 40. Vamos deixar passar mais uma meia-vida? Estes 40 vão cair pela metade, ou seja, 20. Vamos deixar passar a terceira e última meia-vida. Esta diferença de 20 vai cair pela metade, 10. Então, antes a panela que estava a 80 graus Celsius acima da temperatura ambiente, agora está apenas 10. E se você somar 30 com 10, vai encontrar 40 graus Celsius. Então, a temperatura ao final das três meias-vidas vai ser de 40 graus Celsius. Com isso, eu já sei a variação da temperatura da nossa panela. Eu sei a massa de ferro envolvida. E agora, a gente vai utilizar a equação fundamental da calorimetria envolvendo o calor sensível para dizer, indicar a quantidade de calor que esta panela vai ceder para o ambiente no processo de resfriamento de 110 até 40 graus Celsius. Nossa massa, 2 quilogramas. Calor específico, 0,1 caloria por grama e por graus Celsius. Cuidado! A unidade aqui do calor específico apresenta o grama como massa. Isso quer dizer que eu não posso utilizar quilograma na massa. Eu transformei, portanto, 2 quilogramas para 2 mil gramas. E assim, deixar tudo homogeneamente ajeitado. A temperatura inicial era de 110 graus Celsius. Afinal, a gente já viu que será de 40 graus Celsius. A diferença, a variação de temperatura vai ser, afinal, 40 menos a inicial, 110. 40 menos 110 dá menos 70. Vamos aplicar na expressão Q é igual a MC delta teta, onde teta é a temperatura. Vamos colocar 2 mil gramas vezes 0,1 caloria por grama e por graus Celsius vezes menos 70 graus Celsius. Observe aqui que este grama vai cancelar aquele grama. Este grau Celsius vai cancelar aquele grau Celsius. E a nossa resposta vai sair em calorias. Quantas calorias? Menos 14 mil. Douglas, de onde é que vem este menos? Por que que deu negativo? Porque foi a quantidade de calor cedida. A panela perdeu. Quando a panela, o objeto, perde energia por meio de calor, a quantidade de calor acaba apresentando um sinal negativo. Mas este valor em módulo será de 14 mil calorias. Ou seja, houve a perda para o ambiente durante o resfriamento da panela do valor de 14 mil calorias. Gostou da nossa solução? Deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para saber quando tem vídeo novo. Quero aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Conheça a minha plataforma, fisicacondouglas.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê. A gente se vê.